Olá, estão bons? Estou aqui para vos contar a história desta semana. E a história desta semana fala do rei da Síria. O rei da Síria estava muito desangado, sabe-me porquê? Ele queria atacar o povo de Israel, mas alguém andava a saber os planos que ele tinha feito para ir atacar o povo de Israel. Ele estava tão desangado como ele chamava o seu cérebro e disse alguém anda a dizer aquilo que nós andámos a planear para cometer contra o povo de Israel. E aquele cérebro ficou um pouco assustado e disse não, ninguém anda a dizer nada. Ele dizia o que eu sempre quando tu fazes, a planificação dos planos. Oh, o rei ainda ficou mais desangado e sabe o que aquilo mandou fazer? Mandou juntar todo o exército e ir à procura de Israel para o apanhar e para o prender. E assim foi. O rei mandou todo o seu exército ir à procura de Israel. Então, todo o exército juntou e começou a andar pela rua à procura de Israel. E enquanto o exército andava a procura de Israel, o cérebro de Israel viu aquele exército todo para ouvir a procura de Israel. E quando ele viu isso, ele voltou para casa a correr e disse Eliseu, Eliseu, o povo de si, o exército de si era a procura de como eles querem aprender. E sabe o que é que o Eliseu respondeu? Disse, não te preocupes, anda comigo. Então, sabe onde é que eles foram, onde é que eles foram, subiram num ciclo muito alto e lá de cima eles conseguiam ver tudo cá em baixo do exército da Síria. E quando eles estavam lá em Silênia, o Eliseu disse ao seu cérebro, olha, vamos conversar com Jesus. Eles lhe fizeram. Fizeram uma oração. E sabe o que é que o Eliseu disse na oração? Disse, Jesus, Senhor, abre os olhos do meu cérebro e deixe-o ver. E quando ele acabou de fazer esta oração, os dois abriam os olhos. E sabem o que é que estava à frente deles? Estava à volta de um exército todo que estava lá em baixo, um exército de anjos. Jesus tinha mandado um exército de anjos para proteger o Eliseu. E é isso que Jesus faz comigo e contigo todos os dias. Jesus, pelo menos, tem um anjo para cada um de nós, para nos proteger. Mas quando nós precisamos de um exército, ele também manda. Que tu possas sempre acreditar. Jesus está sempre pronto para te ouvir. E às vezes ele responde. No momento que ele respondeu, ele diz ele. Às vezes demora mais tempo a responder. Mas ele nunca deixa de responder. Que tu possas pedir a Jesus para estar contigo. E também possamos pedir a Jesus poder estar com os nossos amigos e com a nossa família. Tchau, tchau. Boa semana. E também possamos pedir a Jesus poder estar com os nossos amigos e com os nossos amigos.